Um garoto de 15 anos de idade, ele não pode trabalhar honestamente, lei, não é culpa do conselho tutelar, da lei que exige. Mas um garoto de 17 anos de idade, uma mulher de 17 anos de idade, 17 anos de idade é menor, não é? Uma menina de 17 anos de idade foi presa junto com uma mãe traficando droga. Tenho que corrigir, porque menor não pode ser preso. A menor cometeu uma infração, pô. Menor fica apreendido. Menor, tem que tratar certinho. A princesa de 17 anos de idade, a coisa linda de 17 anos de idade, estava na companhia da mamãe dela. Porque no nosso país, as leis que deputados federais e senadores criam, impede de uma menina, princesa de 17 anos de idade, trabalhar. Não pode. 17 anos de idade foi presa junto com a mãe traficando droga. Play neles. Pop, a DRE não para. A todo momento, investigações de tráfico entorpecente, tanto em Cuiabá como em Varza Grande. Desta vez, a polícia desarticulou aí uma boca de fumo no Planalto Piranha em Varza Grande. Mãe e filha, filha de menor, pop, quatro conduzidos. Um que iria comprar a droga no local, um homem de maior que estava na casa, mas a polícia fechou esse estabelecimento de entorpecente em Varza Grande. 132, olha só as imagens do Daniel Alves, esta droga apreendida pela polícia. Então, foi uma surpresa essa questão, porque a gente tinha o foco na residência. A equipe conseguiu identificar esse indivíduo no local, realizando a entrega, entregou esse valor para uma pessoa identificada depois como sendo a menor de 17 anos. E nesse local foi encontrada a quantidade de droga entre pasta base e maconha condicionada diretamente para a venda. Doutor, vocês acabaram recebendo denúncias aí de população mesmo que fica revoltada na região, com quem entra e sai de pessoas a noite toda nos locais de tráfico de drogas, né? Esses pontos nos bairros são o que realmente incomoda a sociedade no local, por grandes transtornos que ocasionam. Inclusive com as pessoas que acabam cometendo outros tipos de crimes patrimoniais naquele bairro. Então, é um problema social que causa grande repercussão naquela localidade. Feito o trabalho de inteligência da polícia, hoje foi o dia. Hoje foi feito todo esse levantamento e desencadeado. Agora a gente vai fazer a parte cartorária, que é para analisar a conduta específica de cada um. Porque eu estou analisando a questão do terceiro que estava na residência, se eu vou autuá-lo por tráfico ou não. A ocorrência continua? A ocorrência continua e que as equipes estão na rua. Outras equipes também, diligenciando outra em operação aqui dentro do estado, a DRE não para. Se alguém tiver alguma informação sobre tráfico de drogas ao lado da sua casa ou no seu bairro, pode ligar em qual número? Então, tem uma questão de disco de denúncia específico, uma questão do 181 e 197. Tá aí, Pop, mais esta ação desencadeada pela DRE no município de Varza Grande ao comando do doutor André Rigonato. Com imagens e apoio técnico Daniel Alves, Sérgio Lapada e olho para o programa do Pop. Bom, você deve ter percebido que antes da matéria, rodei um vídeo de um garoto de 15 anos de idade, estava trabalhando no trailer de lanche junto com o tio. Conselho Tutelar, amparado pela polícia, foram lá e fizeram com que o menor voltasse para casa e não continuasse trabalhando. Foram lá cumprindo lei, deixar bem claro. Na sequência, uma matéria, onde também uma menor, de 17 anos de idade, na companhia da mãe. Na cabeça dela, ela estava trabalhando. Alguém quer falar algo? Eu quero ouvir. Por isso, nego velho, é que eu tenho insistido aqui. O voto para deputado federal, ele é importante demais, cara. É ele que pode fazer uma lei para bandido ser tratado como bandido nesse país. Onde o menor e os pais, querendo e permitindo, possa trabalhar sim para chegar em casa cansado e inclusive ajudar nas despesas de casa. Não foi assim com o senhor? Não foi assim com a senhora? Quando a senhora pegava o seu salário, quem era a ordenadora de despesas? Mamãe. Não era assim? Entregava lá e pronto. Mamãe decidia o que era importante. Você era comprar mercado, você era pagar energia. Mas trabalhar. Trabalhar.